O beijo dela é uma delícia, o corpo dela é uma pancada Compensa iludida, compensa as bebidas, compensa a rezar O beijo dela é uma delícia, o corpo dela é uma pancada Compensa iludida, compensa as bebidas, compensa a rezar O beijo dela é uma delícia, o corpo dela é uma pancada Compensa iludida, compensa as bebidas, compensa a rezada